Eu saí na sede para que falassem do contrato, porque naquela época a gente nunca tinha entretado, era gente que fazia contrato, e aconteceu uma história engraçada, que quando eu sentei com ele assim, é claro, ele é um clube pequeno, onde a base do atleta, que acho que 80% dos atletas do clube de atleta brasileira, era de seleção brasileira, você vai ver que todos eram da seleção brasileira, e aquele que não era da sua história é da Olímpia. Então eu estava vindo com uma disputa muito forte, onde eu tinha que substituir um atleta que era um dos grandes nomes do futebol menino, que era o Fluminense Hereto, e por trás do Fluminense Hereto vinha o Heleno, que era um excelente jogador, um grande profissional de futebol, exercia uma liderança muito bacana dentro do René e do Atlético Mineiro, então a concorrência era muito forte, então quando eu sentei com o presidente, ele falou para mim assim, Heleno, qual que é a sua proposta para jogar no Clube Atlético Mineiro? Eu falei assim, presidente, qual que é o menor salário do Clube Atlético Mineiro? E na época, professor, o menor salário é o catatauro. E eu falei, quanto ganho o catatauro? Era tipo assim, o Guimarã, um salário mínimo, porque na época eu não tinha essas coisas que tem futebol hoje. E eu disse assim, o presidente, para mim viver aqui em Belo Horizonte, para alugar um apartamentinho pequeno, perto da Vila Olímpica, onde é um lugar de treinamento, e eu quero estar próximo do meu treinamento, quanto eu gastaria para alugar um apartamento e para ter um almoço, uma janta, um comer, quanto daria? Ele falou, a metade de um salário mínimo você consegue fazer, você dá tranquilamente para você fazer essa parte. Eu falei, então esse aí é meu salário. Eu falei para ele. Ele começou a rir, pulou na minha cara e falou, meu amigo, esse é teu salário? Pegou na minha mão, gostei de você. Falei, agora eu tenho um porém, presidente. Se eu for titular do Atlético em três meses, no máximo quatro, o senhor vai passar meu salário igual ao do catatauro. Combinado? Ele olhou para a minha cara e falou, você sabe quem que é o titular da sua posição? Eu falei, sei, que é meu ídolo, chamado Tominho Serelo. Você sabe quem que é o reserva dele? Eu falei, sei. O reserva dele é o Heleno. E o reserva do Heleno, você sabe quem é? Também sei. Tem uma concorrência forte. E você me fala que se você for titular, você em três meses, quatro meses, tudo bem. Fechado, segura na minha mão, a única coisa que eu falei para ele foi o seguinte. Eu falei, é, eu preciso de 300 reais. Não é para 300 cruzeiros? Que era a metade desses 600, por não dizer assim. Para mim, trancar a matrícula da faculdade em Numeira, que eu faço faculdade. Eu tenho que ir lá trancar a matrícula. E depois, eu tinha uma mão no bolso, tirou o dinheiro e me deu. Então, vai lá e faça isso. São histórias que ninguém sabe de maré. Eu acho que eu nunca contei isso aí em Belo Horizonte, em um programa nenhum. Eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso. E quando passa um mês, o atleta vai com a excursão para a Europa. E nisso, eles venderam os feridos. Os feridos da faculdade vendidos. E fomos para a Europa para a excursão. E eu, e as 18 do atleta, eu fui o 18º convocado para ir. O último. E eu fui para a excursão. E nessa excursão, eu, no banco, voltei como o melhor jogador do Atlético do Unido. No banco de reserva. Não sei se você lembra de maré, que nós ganhamos um torneio com 10 jogadores do Ajax, da Holanda, lá na Suíça. Ou não, na Holanda, desculpa, é no Sperdã. Nós ganhamos um torneio lá do Ajax, uma final de torneio que foi fantástica. E a gente só tinha 10 jogadores. Tinha 11, o Oliveira foi expulso. E nós jogamos com 10. Eu comecei jogando de lateral esquerdo, terminei jogando de quarto da mesa, do Jardim Central, do Jardim Central. E me tornei o melhor jogador daquele jogo. Quando eu retorno ao Brasil, chego numa quinta-feira, na sexta vim embora para Machado, passei o fim de semana, segunda-feira apresentei. Aí, quando é 11 horas da manhã, o João Leite me chama no campo, Olha que história engraçada. Será que você quer saber história? Histórias. Aí o João olhou na minha casa e falou, mas vai lá falar com ele. Fui lá e falou, Hel, você podia ir comigo na catalão ver isso? Eu falei, tá bom, o que é que você quer? Quer me vender carro? Falei, não, vamos lá comigo, vamos lá comigo. Cheguei lá e ele falou pra mim assim, ó, tem dois goiás ali, um prato e um verde. Qual que é mais bonito? Falei, acho que ele vai comprar um carro com banana para eu poder jantar. De prata lá. Ele pegou a chave do carro e me entregou. Falei, esse carro é seu. Falei, como o meu? Como o presidente do Clube Atlético do Unido mandou te entregar esse carro. Pelo que você fez na excursão. Peguei a chave, devolvi pra ele, muito obrigado, mas eu não quero. Eu vou lá na sede falar com o presidente. Aí eu não tinha dinheiro pra pagar o táxi, nem ônibus pra chegar na sede. Aí eu pedi o dinheiro emprestado. Falei, cara, você me trouxe aqui e eu tenho que voltar. Eu preciso de um dinheiro pra chegar na sede do Atlético do Menino. E depois eu preciso de um dinheiro pra pagar o ônibus pra chegar na Vila Olímpica e treinar as três horas. E hoje não vai dar tempo pra ele almoçar, cara. Ele pegou o meu dinheiro, então você vai lá e fala com o presidente. Aí quando eu chego na sede, tá a Ivonice, que era uma secretária do presidente. Ele falou, ônibus, eu queria falar com o presidente e tal. Aí eu falei, ônibus, você não precisa nem bater na porta. Vai entrar direto aí que você fez uma excursão bacana aí. O presidente vai ficar feliz de viver. Aí quando eu entrei, ele sentado, com o copo de uísse do lado, trabalhando ali. Aí eu entrei, ele olhou pra minha cara e falou, ônibus, o que que me dá a honra da sua presença? Eu falei, ônibus, eu vim aqui que eu queria conversar com você. Eu estava no treinamento agora de manhã e chegou o belso da Catalonja aí e me entregou a chave de um carro. Eu falei, ônibus, você gostou desse carro? Eu falei, ônibus, eu gostei demais, mas eu viajei para a Europa com 25 pessoas, eu e mais 24. São 17 atletas, aliás, 18 atletas, são 18 atletas e mais 7 da comissão técnica. Então o carro pertence a todos esses 27. Não pertence a mim. Agradeço muito, mas eu não posso fazer esse tipo de negócio que é meu negócio. Ele olhou pra minha cara e falou, ônibus, quem está dando o carro não é o Clube Atlético Mineiro. Quem está dando o carro é o presidente do Atlético Mineiro. Está aqui o meu talão de chefe, eu paguei o carro. Falei, tá legal, se o senhor quer me entregar esse carro, então o senhor vai lá na frente de todos os atletas, ele entrega a chave do carro na frente de todo mundo e que isso sirva de exemplo para todos os jogadores lá. Essa foi a conversa com ele. Falei, olha o seu treinamento na tarde. Falei as três horas. Falei as três horas, cinco horas e ficou lá. Olhou pra minha cara e falou, tem mais. Você pediu um prazo pra você se tornar certo titular do Atlético Mineiro. Ainda não era o titular. Fiz uma bela excursão, mas não era o titular. E você me falou que se fosse bem, que era pra me dobrar seu salário, que você ganhasse igual o Cacatau. Então agora você vai ganhar três vezes mais, o seu salário aumentou três vezes mais, tá? E já vem nesse mês aí no pagamento pra você. Me deu um abraço, me deu um beijo, aí eu fui embora às três horas da tarde e foi lá e entregou o carro na frente de todos os atletas. Então essa foi uma grande passagem de chegada minha no Atlético Mineiro. E dali pra frente foi só sucesso, graças a Deus, e cheguei no máximo que o futebol teve uma Copa de Vida. E aí